Música Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, meu Senhor amado, na sua presença. Nós entramos com confiança, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bom. E a tua bondade dura para sempre, eu amo andar com o Senhor, ouvir a sua voz e saber que com o Senhor nós podemos superar absolutamente tudo, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, meu Senhor amado. Perdoa os nossos erros, as nossas fraquezas. Perdoa, ó Deus de Israel. Perdoa, meu Deus, tudo aquilo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha entristecido o teu Espírito Santo. Perdoa, nos perdoa. Perdoa, passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Pensamentos, sentimentos, passa do teu sangue sobre cada um de nós. E eu peço que o Senhor vim abençoar o teu povo nesta reunião. Este é o segundo domingo para a restauração dos sonhos. E eu creio, meu Deus, que quando a gente sonha e nutre o sonho, nós estamos agradando ao Senhor. Porque nós vemos na tua palavra o tempo todo a motivação para seguirmos em frente. E um sonho é algo a alcançar, que nos motiva, que nos tira do lugar, que nos move de uma direção à outra. E isso é maravilhoso. Eu creio que o Senhor quer que a gente sonhe. E sonhe em novos sonhos. E alimente os sonhos. Ó meu Deus, e realize. E toda vez que vencermos uma etapa, o Senhor espera que a gente parta para a outra. Que a gente sempre tenha novos sonhos para sonhar. E eu oro para que isso aconteça na vida de cada um. Para que entre com entendimento, com visão, com clareza. E que um espírito determinado, bem posicionado, tome conta de cada um. Cobre a todos com teu sangue. Que a tua palavra possa entrar e dominar vidas e transformar pessoas. Até porque se a tua palavra não transformar nada, nada tem esse poder. Só a sua palavra tem. Então se uma pessoa não der espaço, se ela não der espaço para a sua palavra, não há esperança para mais nada. Porque o resto, tudo absolutamente passa. Tem um efeito momentâneo como um medicamento. Ele pode até dar um alívio momentaneamente. Mas ele curar definitivamente, especialmente problemas da alma. Só o Senhor. Em definitivo, meu pai, é comprovado isso inclusive pela ciência. Os problemas da alma, eles podem ser aliviados. Mas não curados, mas não curados de verdade. Não. Algo pode vir e anestesiar aquilo. Mas não curar. Mas nós sabemos que a tua palavra tem o poder de curar. A tua palavra tem o poder de restaurar a vida de uma pessoa que não tem paz, que não tem alívio, que não dorme, que não tem tranquilidade na alma, que vive ansiosa, angustiada, deprimida. Só a sua palavra. E a sua palavra tem esse poder. A sua palavra tem o poder de mudar corações. De mudar vidas. De mudar pessoas. Oh meu Deus, mudar o caráter. Está escrito que o Senhor troca corações. Isso é muito forte. Uma pessoa pode até ter um coração mau. Se a tua palavra entrar, o coração pode ser mudado. Está escrito que o Senhor troca corações. Não está escrito de outra maneira. Que o Senhor dá uma melhorada no coração. Está dizendo que o Senhor troca corações. Oh meu Deus, isso é muito, muito forte. Saber que o Senhor é poderoso até para trocar corações. O Senhor pode trocar. Então se aqui, meu Deus, tem corações duros, amargurados, seja lá o que for. Tua palavra garante que o Senhor é capaz de trocar por um novinho em folha. Obrigada, meu Deus. Nós te amamos. Não há como vencer fora do Senhor. Mas com o Senhor é impossível não vencer. Nos perdoa, nos cobre com teu sangue. Assuma o controle da reunião. Venha ao nosso encontro. Manifesta o teu poder. Se mostra forte na vida de cada um que aqui está. Assuma o controle. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas. Contra a vida de cada pessoa. Eu repreendo toda a obra do inferno armada contra nós. Contra a igreja, contra o nosso povo, família. Eu desfaço toda a obra do inferno. Toda a obra maligna, arquitetada, planejada contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda a obra do inferno contra nós. Eu desfaço as obras do mal. Em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre a igreja. Sobre o teu povo. Sobre esse trabalho. Sobre esse dia. O teu sangue nos garante a vitória. Neste domingo de Páscoa. Neste segundo domingo para a restauração dos sonhos. Em que nós temos a convicção que grandes coisas o Senhor está fazendo e continuará fazendo. Obrigada por tudo. Especialmente pela salvação. Pelo nome escrito no livro da vida. Pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por tudo. Nós te amamos muito, meu Deus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É o mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para 1ª reis 19. Diga comigo. O que nos derruba não são os problemas. E sim as nossas emoções. Ok. Primeiro, a reis 19. O que derruba uma pessoa, definitivamente, é a maneira dela reagir à situação, como ela se comporta, as reações que ela tem em função das suas emoções. Às vezes, o problema, ele é bem menor, mas a pessoa dá um valor maior a ele. Ela olha para aquela situação e ela começa a ceder a todo tipo de pensamento negativo, incrédulo, covarde. Ela começa a perder a esperança, então. Porque aquilo vai se tornando em sentimentos nocivos para ela. Muitas pessoas foram ficando doentes, porque à medida que elas começaram a ceder para aquela quantidade de pensamentos e a mente é a porta do coração, e aquilo foi descendo ao coração, elas foram se tornando pessoas amargas, perturbadas, negativas, sem visão. Vão encolhendo, se escondendo, e a vida vai parando, porque essas emoções, elas aduentam de tal maneira, como elas são negativas. Então, consequentemente, você está atraindo energia negativa. Essa energia que nós falamos, essa força. Ao invés de ser uma boa força, é uma força que destrói. Então, à medida que você vai se enchendo dessa força, que denigre, que destrói, que derruba, que abate. Então, claro, você vai ficando sem energia, sem força. E é por isso que a tendência da pessoa é querer se esconder, querer o escuro. Pode estar calor, às vezes ela quer se cobrir, tem a ver com emoções. Pode estar um sol lindo lá fora, ela quer a escuridão. Ela pode ter pessoas que gostam dela, mas ela se isola, não quer falar com ninguém. Ela vai se escondendo. Porque a verdade é que, quanto mais você toma posse dessa força, dessa energia negativa, você vai ficando sem energia. Então, é onde a pessoa, às vezes, quer deitar, quer sentar. Ela não tem força para fazer as coisas que ela precisa. Tudo parece que está pesado demais. Mas, ela vai trabalhando com uma capacidade cada vez menor. E tem a ver, às vezes ela diz, o que está acontecendo comigo? Tem a ver com as suas emoções. Você pode ter recebido, nós oramos, e nós vamos fazer isso hoje, nós expulsamos. Bom, você vai, naturalmente, se sentir muito bem. Porque a oração tem poder para mudar as coisas. Mas, aí, você tem que dar manutenção a isso. Porque não é só uma vez na vida, ou duas, ou três, ou dez. Que você vai ser atacado por emoções negativas, pessimistas, incrédulas. Você vai se sentir desanimado, desanimada. Isso vai acontecer outras vezes. Aí, nós vamos orar, etc. Só que você tem que aprender a vencer isso. E a bloquear, para que isso não comece a derrubar. Todas as vezes que essas emoções vierem até você, você desabar. Porque, à medida que você vai superando e adquirindo uma resistência, isso não vai mais ter o mesmo peso de antes. Situações virão, mas elas não vão mais te derrubar como antes. Te abater, porque você agora sabe lidar com elas. Por que que muitas pessoas acabam correndo para terapias várias e medicamentos fortíssimos? Porque, na verdade, elas vão se entregando de uma tal maneira, emocionalmente e espiritualmente, que elas não conseguem ver nenhuma outra saída, senão começar a tomar alguma coisa. Elas tomam. Só que isso pode, pode acontecer. Alguns casos não melhoram nada, alguns até dão uma melhora, melhora um pouco. Só que se você para, ou mesmo tomando, se você, a hora que vai passando o efeito, você já começa a ter aquele, seu nível de ansiedade vai subindo, e um mal-estar, uma fadiga, uma sensação muito ruim, uma sensação horrorosa, parece que você vai explodir, não tem lugar para você, você não raciocina direito. Ah, você toma, dá um alívio. Você vai ficando cada vez mais dependente. Porque você, você não quer, ninguém quer sentir dor. Gente normal não quer. E a dor da alma é uma dor muito dura, muito difícil, terrível. Mas que, você pode vencer, com a fé, e aprendendo a lidar com isso. Eu não estou dizendo aceitar. Veja bem, eu não disse aceitar. Aceitar não. Ninguém foi chamado para viver angustiado, deprimido, ansioso, nada disso. Ah, eu tenho que aceitar. Não, não é aceitar. É aprender a lidar com isso. E a vencer. As emoções não terem mais o peso que elas têm tido na sua vida. Porque, porque muitas pessoas vão ficando assim, porque sofreram um trauma, e foram alimentando o efeito daquele trauma. Porque viveram situações terríveis na infância, com pai, com mãe, algum tipo de abuso, e aí elas não conseguem superar. Elas vão alimentando aquilo, pensam naquilo dia e noite. E claro, como imaginou na sua alma, assim é. Quanto mais você pensa numa coisa que te fez mal, se aquilo te fez mal, aquilo vai continuar te fazendo mal. Aquilo vai continuar causando danos à sua saúde emocional, mental. quem já não sofreu os baques e situações várias, com a capacidade de devastar. Mas à medida que foram tirando o foco daquilo, e colocando na coisa certa, foram, as pessoas foram superando. Então, se você começa, só você observar, você começa a alimentar aqueles pensamentos ruins, você começa a murchar. Você entender que tem dia que a gente levanta que é um tiro, uma maravilha. Parece que tudo, ainda que seja imperfeito, fica perfeito. Mas tem dia que pode estar tudo perfeito, que a hora que você abre o olho, os olhos, você já tem a sensação de que está tudo ruim. E aí, é onde a pessoa mergulha naquilo muitas vezes. E se naquele momento, ela já se ungir, orar, dizer não, eu não aceito o que o diabo quer me dar. Eu não aceito isso na minha vida. Eu vou me levantar e tomo posse de um bom dia, tomo posse de boas emoções, tomo posse de uma visão de vida abençoada e ela começa a reagir. Meu dia vai ser abençoado, não tem porquê eu estar me sentindo assim, eu rejeito isso, eu não sei de onde está vindo também o rejeito, não importa, eu repreendo em nome de Jesus e ela vai reagindo. Se ela ainda não consegue verbalizar, ela vai reagindo na mente, ao invés dela pensar aquilo, oh meu Deus, mas que droga, tenho que trabalhar, que droga, não suporto isso, que droga isso, porque tem gente que mesmo sendo cristão, ele faz desse jeito, mas que droga isso, droga aquilo, como é que você vai, vai ser tudo uma droga mesmo. Mas quando ela já começa a reagir, diz em nome de Jesus, não tem porquê eu me sentir assim, eu não aceito assim, não aceito isso, e ela reage, e se levanta, e vai reagindo na mente, como imaginou na sua alma assim, é, então eu tenho certeza que o meu dia vai ser abençoado, e vai tomando posse, a energia dela vai mudando, o espírito dela vai mudando, ela vai percebendo que as coisas vão mudando. Aqui aconteceu uma coisa com Elias, olha isso aqui, no 19, ora, Acabe contou a Jezabel, tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem, com todo o rigor se amanhã, nesta hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, já começou por aqui, ele teve medo, quando ele teve medo, qual foi a atitude dele? Fugir, quando as pessoas começam a ceder ao medo, medo da vida, o medo de não vencer, o medo de não atingir, o medo de não acontecer, o medo de algo acontecer, o medo disso, o medo daquilo, elas começam a fugir, fugir da vida, fugir das pessoas, fugir dos sonhos, é, fugir, ele não tinha por que fazer isso, porque ele tinha, primeiro, experiência com Deus, várias, experiências várias, ele tinha acabado de ver a glória de Deus, ele sendo o único profeta de Deus, ele tinha falado com autoridade, com Acabe, que era o rei, ele chamou o povo e falou com autoridade, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos, vocês vão escolher, vão ficar com Deus, se Deus, se o Senhor é Deus, fique com ele, se é Baal, fique com ele, ele chamou os profetas de Baal, desafiou, e deu a eles a liberdade de invocar Baal até o meio dia, ele chegou a fazer brincadeira com os profetas de Baal, quando eles já estavam ensanguentados de tanto, que invocavam Baal, começaram a fazer de tudo, inclusive, a se retalhar inteiro, para chamar a atenção do Baal, Baal não respondeu, ele disse, exclama mais forte, quem sabe está dormindo, quem sabe está viajando, ele estava, por quê? Porque ele estava no espírito e emocionalmente, ele via aquilo como eu posso vencer, ele estava ali cheio de Deus e firme nas suas emoções, terminou aquela parte restaurou o altar do Senhor, invocou o Senhor, fogo desceu do céu, ele complicou o sacrifício, colocando água no sacrifício e assim mesmo, quando o fogo desceu, queimou, consumiu a tudo, foi invocar o Senhor para chover, ficou lá de joelhos, recebendo as notícias que não eram boas do servo, de forma perseverante, não levantou até que um sinalzinho aparecesse, uma nuvenzinha, que ele acreditou naquela nuvenzinha, se levantou e disse, manda o Acabe correr porque senão a chuva vai pegá-lo, então ele estava cheio de Deus, cheio de fé, com as emoções equilibradas, depois que ele viveu tantas coisas, isso neste momento, mas eu poderia falar de muitas outras situações, talvez porque naquele momento ele estava cansado, também tinha enfrentado muitas coisas, foram muitas situações, aquela ameaça ele deixou entrar, você vê, se você ler aqui, você vai ver que essa ameaça era muito pequena, perto das coisas que ele tinha enfrentado, ele tinha enfrentado coisas muito maiores, então essa ameaça não não tinha porquê ele se entregar da maneira que ele se entregou, porque ele desabou, e essa ameaça perto do que ele tinha enfrentado, vivido, ele matou 450 profetas de Baal, ele fez muitas coisas, então Deus foi com ele em muitas coisas, ele viveu coisas muito grandes, venceu, só que essa ameaça veio de uma maneira, ele recebeu de uma forma que o derrubou, ele desabou, ele teve medo, fugiu para salvar a vida, em Bexaba de Judá ele deixou seu servo, você vê todos os sinais de quem está se entregando, ele fugiu, deixou o servo, não queria ninguém com ele, entrou no deserto, porque as pessoas são assim, elas começam a buscar o lugar de sequidão, elas vão para o deserto, quando elas começam a se entregar negativamente, há uma tristeza, há uma depressão, a primeira coisa é isso, elas começam a fugir, fugir da vida, fugir do propósito, fugir daquilo que vai fazer bem a elas, começa a se afastar das pessoas que estavam do lado, o servo era o que acompanhava ela em tudo, começa a procurar o deserto, que são as coisas secas, coisas que não frutificam, situações que não vão te fazer bem, caminhando um dia chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, um homem que você vê orando e fogo caindo do céu, orando para chover depois de três anos que não chovia, um homem que orou por coisas tão grandes, quando ele começou a se entregar emocionalmente, ele fez uma oração miserável, que é o que acontece com muita gente, quando elas no momento da vida delas, elas clamam e aquela porta de emprego se abre e aquela enfermidade vai, quantos que venceram câncer? Quantos? Eu conheço vários, que quando estavam com esse inimigo que tem o poder de matar, elas enfrentaram com uma força, esse inimigo, esse gigante, enfrentaram e venceram, quantos que enfrentaram situações várias, impossíveis, difíceis e venceram, foram enfrentando, naquele momento, clamaram e buscaram, aquele filho que estava nas drogas foi liberto, aquele marido alcoólatra, aquele problema de saúde, aquela situação tal, a pessoa venceu, ela orou por coisas tão grandes, pela casa própria, pelo carro, pelo aquele sonho tal, e ela viveu, de repente ela começa a se entregar aos sentimentos negativos, ela é capaz de orar por coisas miseráveis, uma pessoa que fez fogo cair do céu na vida dela, quantos de vocês já fizeram fogo cair do céu na sua vida? Através da sua fé, Deus já derramou da glória dele na sua vida, e de repente você começa por uma situação bem menor do que você já viveu lá, uma situação bem menor, porque você vê que a situação que fez o Elias fugir, querer ficar sozinho, entrar no deserto, e fazer uma oração miserável, uma oração que Deus não espera para que ninguém faça, porque Ele nos ensina a pedir a vida e não a morte, Deus quer que você peça a Ele vida, força, visão, espírito, renovação, não Deus, eu quero morrer, eu quero morrer, não aguento mais, eu quero dormir e não acordar, não aguento mais viver, para mim a vida não tem mais sentido, por quê? Porque a Jezabel me ameaçou, eu não quero mais viver, minha vida está um inferno, está infeliz, eu não aguento mais, por quê? Porque a Jezabel me ameaçou, mas você não viveu tantas experiências com Deus e venceu, é, mas agora a Jezabel me ameaçou, então eu não aguento mais, eu não quero mais, mas você venceu coisas maiores lá, é, mas agora eu só quero morrer, mas por que você quer morrer? Porque a Jezabel me ameaçou, por que você quer morrer? Porque eu tenho alguém que está me perseguindo no trabalho, por que você quer morrer? Porque a minha irmã se virou contra mim, por que você quer morrer? Porque o fulano disse que não me quer, por que você quer morrer? Porque eu perdi o emprego, mas o Deus que te deu aquela, abriu aquela porta para te abrir uma outra maior? Deus pode mudar o coração do fulano e talvez ele é um livramento, Deus está te dando um livramento, tem algo melhor para você, não sei, Deus usa essas situações para você aprender, se você está com problema familiar, isso vai cair, se algo se levantou contra você isso não vai permanecer, você não venceu outras situações, outras perseguições, outras guerras, outras situações várias aí, você venceu, por que não vai vencer agora? Por que você quer morrer? Ah, porque isso me aconteceu, você não sabe o que eu estou passando, mas você já viu a glória de Deus? Já, Deus já mudou a sua vida? Já, você já viveu o milagre? Já, e agora você quer morrer? Quero! Entrou no deserto caminhando um dia, chegou um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, já tive o bastante, olha só o Espírito, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois que fez essa oração, deitou, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, próprio de quem está deprimido e entregue, eu não sou melhor, não dá mais, eu não aguento mais, era isso que ele estava dizendo, e ele tinha vivido muitas coisas grandiosas em Deus, agora eu não aguento, não aguento mais, aí deitou, dormiu, de repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma, que a palavra vem, o anjo do Senhor fala com você, levante-se, coma desta palavra, se levante, vamos lutar, Elias olhou ao redor e ali junto a sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes, quer dizer, pão quentinho, uma comida quentinha, preparada para ele, que é o que Deus manda, muitas vezes você chega aqui, Deus preparou uma palavra especial, pão assado na brasa, está quente, para você, para dizer, olha, eu sei o que você está vivendo, eu sei isso, e eu quero que você levante o seu espírito como estava lá no Carmelo, quando você enfrentou os 450 profetas de Baal, quando você orou para chover e só chegava notícia ruim, e você foi tão perseverante, você que venceu tantas coisas, não vai ser uma Jezabel que vai te derrubar, às vezes o diabo cresce em cima da gente, e ele quer mostrar que agora, que agora ele vai, que nada, Jezabel não teve poder antes, não ia ter poder agora, o diabo que já se levantou contra você antes, o espírito de Jezabel, que é o espírito perseguidor, que quer matar a fé e matar os profetas do Senhor, esse espírito talvez já se levantou antes e ele caiu, vai cair de novo, toda vez que o diabo se levanta, ele quer mostrar que dessa vez ele te pegou, e ele não pegou, ele só pega pessoas que se entregam, se você se entregar não há o que fazer, mas se você reagir, ele é derrotado, aí o Senhor fez aquele pão quentinho para ele, aquela palavra, e um jarro de água que é o espírito, uma renovação, e ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, você vê que é próprio de quem está, às vezes a pessoa vem e recebe a palavra, quando chega em casa ela desaba, ela vem novamente, Deus prepara o pão quentinho para ela, e um jarro de água fresquinha, e ela, pão, a renova, aí chega em casa, ela cai de novo, por quê? Porque na verdade ela não está permitindo uma mudança, ela não está se esforçando bastante para se livrar daquela linha de pensamento, para não ceder mais aquelas emoções que faz dela uma pessoa fraca, desanimada, entregue, que agiganta as coisas, ela venceu coisas tão grandes, mas, por mais que Deus fale com ela, e não viva dessa maneira, para de pensar no pior, ela continua pensando no pior, e aí, a tendência, quando você se fecha nesse mundo negativo, dominado por emoções só negativas, você só pensa no pior, porque o diabo, ele leva as pessoas a uma mentalidade criativa para o pior, então aí, você já, se você deixar essa mente negativa frutificar, você vai ao fundo do poço, porque não há limite para pensar em coisa ruim, não há limite, se você começar a pensar em coisa ruim, não há limite, isso é infinito, isso não tem fim, aí, tudo, tudo, eu poderia passar horas te dando N exemplos, por exemplo, o medo é criativo, você começa a ceder o medo, tudo começa a te amedrontar, te assustar, você vê coisas que não existem, as coisas vão te assustando, a vida, deve estar com medo até de viver, como eu já disse, para o puro, tudo é puro, para o imundo, tudo é imundo, se você cede a uma mentalidade impura, você só vai acabar pensando em purezas, em coisas ruins, você vai olhar para a vida e para as pessoas de forma ruim, negativa, pessimista, impura, maliciosa, não há limite, se você descambar para essa área, realmente é um fracasso, vai ser um fracasso, quando você entende que você não tem que viver assim, você decide o que vai pensar, vem cá, mas espera aí, esse pensamento vem na minha cabeça, mas você decide se ele vai ficar ou não, se você dá munição para ele, se você começa a nutrir, aquilo que está te derrubando, se você começa a pensar, acho que o fulano está pensando isso de mim, aí você se dá conta, você já tem tudo bem formado na tua cabeça, do que ele está pensando, do que ele agiu, como ele está agindo, o que ele está fazendo, aí a hora que você encontra com a pessoa, como você já formou aquilo, você já chega assim, porque você já criou na tua cabeça algo que não existe, que não existe, é como pessoas ciumentas, se elas cederem as fantasias, aquela malícia, aquela coisa, elas descem ao fundo do poço, isso aqui é verdade, eu atendi, o pessoal mais antigo está comigo, conheceu esse casal, que quando eles chegaram na igreja, não foram poucas vezes, de acordo com eles, que ele acordou recebendo estapa da mulher, ela sonhava que ele estava traindo ela, ela começava a bater nele, ela mesma tinha noção que ela não estava normal, ela via coisas, coisas, fantasiava que ela chegava a sonhar e acordava com aqueles pesadelos que ele estava fazendo, ela começava a agredir ele, na madrugada, era uma força diabólica, então muitas pessoas estragam a vida, o relacionamento, estragam tudo, por causa de fantasia, por causa de malícia, por causa de pensamentos que roubam o equilíbrio e elas vão se tornando desequilibradas e você tem que ver, quantas pessoas que hoje estão num fundo de poço e foi porque foram cedendo a emoções negativas, a pensamentos, a sentimentos, a malícia e foram fantasiando isso, fantasiando aquilo, fantasiando aquilo outro, foram descendo a um fundo de poço, afastaram pessoas delas, perderam relacionamentos bons, porque ninguém consegue conviver com gente desequilibrada por tanto tempo, foram aduentando porque foram cedendo aqueles sentimentos de complexos, de rejeição, complexos de inferioridade, se achando feias e incapazes e assim por diante, abre o negócio, como imaginou na sua alma assim é, o Elias tinha vivido tantas coisas de repente quando aquela ameaça chegou, ele deixou entrar e ele começou a alimentar o pior, o pior, o pior, ao ponto dele pedir a morte, ao ponto dele só, ele querer o deserto, dele querer ficar sozinho, dele comer e deitar, comer e deitar, e aquilo tinha a ver com o espírito dele, à medida que ele foi permitindo que aquelas emoções ruins tomassem conta dele, o espírito dele foi secando, como diz a Bíblia, seca até os ossos e seca mesmo, pessoas que vão se entregando ao negativismo, pessoas que alimentam autopiedade, autocomiseração, são pessoas que você vê que elas vão murchando, o olhar delas é um olhar você enchendo, porque realmente os olhos, você olha para uma pessoa que está angustiada, você vê, é realmente a janela da alma, aquele olhar caído, e se você não reagir, você vai se entregando, vai se entregando, aí ele foi se entregando, até chegar aqui, ali, já vou pular para o nove, ali entrou numa caverna e passou a noite, aí veio a palavra do senhor a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? O que ele foi, que foi, que foi, até que ele entrou numa caverna, que é o que muitos vão, 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 até um ponto que eles desabam mesmo, se entregam de vez, entram na caverna e não querem mais sair, eles vão entrando naquele mundo de só coisas negativas que acabou, não dá, e ao invés de elas trabalharem outras coisas, não, porque infelizmente é assim, tem gente que à medida que ele vai alimentando pensamentos negativos, e ele vai se amargando, muitos assim, e aí, ao invés dele trabalhar para mudar aquilo, ele se amarga mais, ao invés dele trabalhar para ter uma convivência melhor com as pessoas, aí que ele quer mostrar que ele não está nem aí, mas na verdade ele está morrendo, pessoas que se sentem rejeitadas, aí elas querem reagir com mais brutalidade ainda, e elas não percebem que elas vão afastando as pessoas ainda mais delas, é como se aquela revolta, então agora eu vou mostrar isso, mas por dentro eu estou morrendo, é uma confusão, é um roubo mesmo, é um espírito de loucura que vai tomando conta, porque não adianta nada você se jogar, e se jogando e parar numa caverna e tentar reagir aquilo que você não gosta de forma bruta, agressiva, não termina bem, e quantas pessoas que hoje realmente elas chegaram num ponto de estarem sozinhas mesmo, porque elas, as reações são sempre essas, ainda de uma arrogância, né, eu, ah é, não quer isso, agora que eu vou agir assim, e aí elas vão morrendo ainda mais, e aí quando, se as pessoas já estão cansadas do jeito dela, e ela ainda piora as coisas, aquilo fica insustentável, que é o que muita gente faz, elas cansam, cansam a família, cansam os amigos, cansam os colegas de trabalho, ao invés delas pararem e dizerem, não, peraí, meu Deus, eu preciso mudar isso na minha vida, eu não tenho que ser assim, não, aí aquela revolta, elas estão revoltadas, estão ruim, estão mal com elas mesmas, elas começam a ficar cada vez piores, estão entendendo o que eu estou dizendo? Que a reação é pior, tem gente que infelizmente, elas reagem cada vez pior às situações, como se aquilo fosse trazer alguma melhora, ou como se alguém fosse responsável pela melhora delas, como se elas reagissem daquela, bom, se eu reagir desse jeito, alguém vai fazer alguma coisa, escuta, quando Deus está tratando com uma pessoa, e se Deus está trabalhando para você mudar, não tem saída, se você não trabalhar as mudanças, e lutar para sair da caverna, você morre lá, você morre lá, essa é a verdade, porque às vezes, muitos já tentaram tirar, tirar você, não sei, se você já entrou na caverna alguma vez, ou se até está, talvez muitos já tentaram tirar você, e aí a pessoa tenta tirar, tenta hoje, tenta amanhã, depois sai, não, ele quer ficar, então que ele fique lá, Deus luta para tirar a pessoa, como Deus lutou para tirar o Elias, e o Elias saiu, mas tem gente que Deus vem lutando para tirar da caverna, e a pessoa não sai, ela quer continuar na caverna, no mundinho dela, naquele mundinho de pensamentos viciosos, malignos, maliciosos, negativos, acreditando naquilo que não vai acontecer, é porque tem gente que ele acredita em loucuras, ele acredita em besteiras, quando ele devia estar acreditando na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e trabalhando pelas mudanças da vida dele, sem contar os que estão esperando alguém se dar mal para ele começar a viver a vida dele, alguém sei lá o que acontecer para ele poder começar a viver a vida dele, isso é muito profundo, e que você precisa dar atenção, porque o que mais tem são cristãos, que não é falta de ter a palavra, não é falta de receber o pão quentinho do céu, é falta de se posicionar diante dos problemas da maneira correta, Deus falou isso para o que você está fazendo nessa caverna Elias, aí olha ele aqui, alto piedade, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, é onde muitos vêm e dizem, eu não tenho feito nada errado, eu faço tudo certo, eu não sei o que, não sei porquê, o que está acontecendo comigo, eu não mereço isso, sou injustiçado, eu tenho sido injustiçado na vida, olha o que estão fazendo comigo, pensa que Deus deu atenção para isso, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altais, mataram os teus profetas, sou o único que sobrou, e agora também estão tentando procurar, procurando matar-me, dentro de tudo que está aqui, eu já vou para o versículo 15 que diz aqui, porque o tempo todo Deus não deu margem e já veio por 15 e o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto e damasco e aí por diante, saia dessa caverna, Deus não passou a mão na cabeça dele e disse, é você tem razão, você foi mesmo agora muito injustiçado, Deus Deus não disse isso, Deus disse, o que é que você está fazendo nessa caverna, saia dessa caverna e volte pelo mesmo caminho que você veio, está vendo essa distância que você andou, agora você vai fazer o caminho de volta, volte pelo mesmo caminho, porque ainda tem muita coisa para você fazer, e ele obedeceu, a vantagem aqui do Elias, é que ele aceitou sair daquele estado, ele reagiu, ele saiu da caverna, ele parou de lamber feridas, ele saiu daquela melancolia, ele se livrou daquele espírito melancólico, voltou pelo caminho, foi quando ele começou a trabalhar o sucessor dele, que foi o Eliseu, ainda teve uma longa caminhada em trabalhar o Eliseu, e o homem, eu gosto de lembrar isso, o homem que no momento da vida dele, miseravelmente pediu a morte, nunca morreu, é verdade, ele não viu a morte, ele foi transladado, tem dois casos na Bíblia, que aconteceu isso, que foi o Enoque, e foi o Elias, diz que não morreu, que Deus tomou para si, então isso é maravilhoso, o que ele viveu, foi incrível, porque no momento da vida dele, ele desabou, de tal maneira, ele nem morrer, ele nunca morreu, ele foi transladado, Deus fez na vida dele, de uma forma muito maior do que poderia imaginar, alguém, alguém jamais imaginou, realmente, Deus faz além do que a gente imagina, o homem que no momento desabou, e pediu a morte, entrou no deserto, buscou a solidão, pediu a morte, entrou na caverna, lambeu feridas, e alimentou a autopiedade, ficou lá todo cheio de peninha de si mesmo, Deus disse para ele, saia dessa caverna, e tome o caminho de volta, em nenhum momento Deus passou a mão na cabeça dele, e alimentou aquele espírito miserável, porque a autopiedade nos faz de nós pessoas miseráveis, toda pessoa que começa a alimentar autopiedade, lamber feridas, se torna miserável, porque esses sentimentos, eles são miseráveis, então o que tem derrubado muita gente, não são os problemas, são as emoções, a forma da pessoa reagir, a maneira dela enfrentar as coisas, tudo machuca, tudo fere, tudo magoa, e ela acontece isso, ela desaba, acontece aquilo, ela desaba, acontece aquilo outro, ela desaba, ela vive desabando, tem gente que vive desabando, tudo é um motivo para, eu estou chocada, abalado, acabado, entregue, agora é o fim, a Bíblia não nos ensina a agir assim, viver desta maneira, é um exercício de mudança, você tem que exercitar isso na sua vida, toda vez que algo acontecer, com a capacidade que tem, com aquela, que chegar até você, com aquela força, aquela potência, que você percebeu, meu Deus, isso aqui está me chateando, você tem que reagir na hora, aquilo que você fazia antes, você não pode fazer mais, você já começava a reclamar, não vou reclamar, você já queria se esconder, não vou esconder, você já quer chorar, não, não vou chorar, você já começa a pensar no pior, não, não vou ceder o pior, eu não vou viver assim, eu vou fortalecer minhas emoções, eu não vou viver a base de emoção, porque se eu viver assim, eu vou viver cambaleando, porque nesse mundo que nós estamos, é difícil você não ser ferido, você não ser traído, você não sofreu uma injustiça, e aí? Você vai parar a sua vida a cada rejeição, a cada injustiça, a cada crítica, pessoas que querem muito da vida, que querem viver coisas maiores, não sei o quê, prepare-se para muitas críticas, pessoas que que ganham notoriedade, elas vão ser mais visadas, elas estão em evidência, estão em uma vitrine, elas vão ser mais vistas consequentemente, mais atacadas, mais criticadas, invejadas, eu sempre digo uma coisa, se você não está, se você se incomoda demais, não suporta ser criticado, então não faça nada, não faça nada, porque senão você vai passar a sua vida inteirinha desse jeito, e vai se entregar de vez, não faça nada, porque se você começar a progredir lá no seu trabalho, vai ter quem vai se incomodar, se você começa a avançar nas coisas, a conquistar, tem os que se incomodam, isso é, isso é lá fora, isso é dentro da sua família, isso é dentro da igreja, dentro da igreja acontece, claro que dentro da igreja acontece, tem gente que até hoje se abate quando vem um testemunho de alguém, ele se abate, alegrar é os que se alegram, tem gente que entristece, a Bíblia diz, para você se alegrar com os que se alegram, tem gente que fica deprimido quando alguém dá um testemunho, tem o joio e o trigo, é a vida, é o mundo, é o ser humano, o ser humano pode ser muito miserável, e é por isso que nós temos que aprender, porque qualquer um de nós, sim, nós podemos, qualquer um, ter sentimentos miseráveis, e nós precisamos aprender a lidar e a não aceitar, eu não vou aceitar, quando o diabo te atacar com um sentimento miserável, seja de autopiedade, ou seja de inveja, ou seja de raiva de alguém, ou seja de, daquela melancolia, sei lá o quê, você tem que aprender a reagir, eu não vou aceitar isso da minha vida, chega, sai da minha vida, do sangue de Jesus sem poder, eu não sou miserável, e se eu pensar dessa maneira, eu vou me tornar uma pessoa miserável, eu rejeito essa miséria dentro de mim, essas emoções miseráveis, eu rejeito, você tem que entender, tem que ter consciência, a primeira coisa que a gente tem que aceitar na vida, isso sim nós temos que aceitar, que as coisas elas acontecem sim com a gente, porque infelizmente tem gente que vive numa negação, essa negação é desgraçada, isso comigo não acontece, eu não sou assim, eu não penso assim, escuta, escuta, se uma pessoa disser que ela nunca pensou coisas miseráveis, que ela nunca sentiu, nunca teve sentimentos miseráveis, aí eu não sei mais nada, aí eu abandono, tchau, vou embora, não vou mais pregar nada, não vou fazer nada, aí não tem mais nada a fazer, acabou, fazer o que? Entendeu? aí só contando a piadinha para você, aquela uma que a gente está deitado, o sujeito vem e diz para você, você está dormindo? Não, estou treinando para morrer, mas tem um que eu adoro, esse pessoal, tenho vários assim, que daí a mulher disse assim, Manuel, Manuel, a enchente está levando no nosso carro, larga de ser burra, Maria, a chave está aqui, eu tenho outras, mas, o sujeito está lá pescando com a vara, já com isque e tudo dentro da água, tal, e diz para o outro, aqui dá peixe? Não, aí dá cutia, tá tudo, dá de tudo, peixe só dá lá no mato, entendeu? lá no mato dá peixe bastante, entendeu? Mas essa eu vou contar, que ela é muito engraçada, o sujeito era mão de vaca, assim, mão de vaca, assim, terrível, mas muito mão de vaca, e ele não botava o nome dele, ele não botava nada no nome, nada, 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 nada no nome, aí, um dia morreu, e tal, está lá a senhora dele, no túmulo, infelizmente, não conhecia essa fé, estava lá chorando, né, então, Nacife, 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 Oh, Nacife, Nacife, Oh, Nacife, Nacife, o senhor olhou para o lado, falou, meu Deus, no túmulo, está escrito Antônio, meu pai, essa senhora está chorando pelo senhor Nacife, 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 ele não aguentou, falou, senhora, o túmulo é do senhor Antônio, é que Nacife não botava nada no nome, nem o túmulo, coloque-se em pé, por gentileza, você pode mudar o espírito, se quiser, quando nós nos envolvemos com as coisas certas, com a palavra de Deus, com as coisas que nos levantam, que nos motivam, a Bíblia diz, alegrai-vos sempre, quando este homem, chamado Paulo, disse isso, ele estava preso, e o esgoto da cidade, passava no meio, da sua cela, então, quando nós decidimos, que não vamos lamber feridas, quando nós decidimos, que não vamos viver, de forma miserável, quando nós decidimos, que os problemas, não vão nos derrubar, quando a pessoa decide, que ela vai viver, com uma outra, terá uma outra postura, diante da vida, um outro comportamento, que as coisas, não vão, chegar e fazer o que, o que normalmente, faz com alguém, que não tem esperança, eu tenho esperança, você tem esperança, Deus nos deu cabeça, para pensar, eu não vou viver, negando que isso não acontece, que aquilo não acontece, 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 mas, eu sei, como reagir, acontece, ah, mas, não tem dias, que parece que as coisas, ficam bem mais pesadas, tem, e você tem que colocar, aquela força, e dizer, isso não vai me derrubar, eu não vou viver assim, de jeito nenhum, eu não vou caminhar, dessa maneira, eu entrei, numa caverna, e agora, eu vou sair, eu tenho andado, num deserto, eu estou saindo dele, eu tenho sido, uma pessoa, que só, alimenta, sentimentos, e pensamentos miseráveis, e eu não vou mais viver assim, eu vivo com pena de mim, das coisas, que me aconteceram, das coisas, que não aconteceram, eu não vou mais viver assim, eu decido, que não, eu tomo a decisão, aqui hoje, que eu não vou viver assim, eu tomo a decisão, da minha vida, eu vou sair, dessa caverna, e eu vou fazer, o caminho de volta, eu já andei demais, nesse deserto, e eu entrei, nesse deserto, para fugir, dos problemas, da vida, e eu estou voltando, eu não vou mais viver assim, eu decido, que eu vou sonhar, que eu vou alimentar, meus sonhos, aquilo que disseram, que eu não posso, eu sei que eu posso, basta eu me, eu dar condições, para Deus, eu agradar a Deus, Deus vai me abençoar, o Deus que foi comigo, lá no Carmelo, com os 450 profetas de Baal, o Deus que foi comigo, no Carmelo, quando choveu, o Deus que foi comigo, em tantas situações, vai ser agora, vai ser agora, o Deus que me honrou, em tantas guerras, não vai ser a ameaça da Jezabel, não vai ser esse problema, não vai ser essa adversidade, esse momento, não vai me matar, eu não vou deixar isso acontecer, em nome de Jesus, e nós vamos reagir, em nome de Jesus, nós vamos reagir, e você vai tomar, essa decisão, na sua vida, se você conviveu, com gente negativa, você pegou isso, então está na hora, de você dizer, chega, não vou, não quero isso mais, você conviveu, com gente melancólica, você acaba pegando, agora você vai rejeitar, você tem uma tendência, a ser melancólica, a ser melancólico, a ceder ao pior, a pensar no pior, alimentar pensamentos, que só te derrubam, eu não vou mais viver assim, a partir desse momento, eu decido, até porque, não adianta a gente fazer, quando a gente está num problema, não adianta você fazer, caras e bocas, reclama para um, reclama para o outro, achando que isso vai mudar, não muda, o que muda, é você ter uma postura, correta diante da situação, e olhar para Deus, e fazer Deus te responder, até porque, você tem que querer, ser visto, vista, como uma pessoa, vitoriosa, como uma pessoa, que vence sempre, não como o abatido, abatido, o melancólico, que depende da pena, de alguém, da dor, do dor de alguém, você não pode, não pode, não, eu não vou aceitar isso, como você quer ser visto, como alguém, que sempre, quando abre a boca, revela o que está dentro, uma melancolia, um, um auto-piedade, que sempre, que sempre, que quer atrair, para si, algo, que, que na verdade, não vai te fazer bem, ninguém, aqui precisa, que, de mais mãozinha, na cabeça, de, 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 que alguém tenha, mais pena de você, e, isso e aquilo, você não precisa disso, o Elias, já tinha o bastante, Elias tinha, tanta auto-piedade, tanta melancolia, que se Deus, desse mais uma gota, ele não, aí, estava perdido, Deus não deu nada, Deus foi firme, com ele, Elias, saia dessa caverna, e volte pelo caminho, que você viu, preste atenção nisso, quando você acha, que alguém está sendo, insensível, porque você contou, a sua dor, e ele não passou, a mão na tua cabeça, essa foi a melhor pessoa, se aproxime, desse tipo de gente, porque esse tipo de gente, é sincero, e esse tipo de gente, é que te ajuda, não aquele que vem, é, eu entendo, é verdade, sua luta é muito grande, é verdade, não sei como é, que você está aguentando isso, realmente, sua luta é uma coisa, olha, nunca vi ninguém suportar, tanta coisa, ai, ai, como, ai meu, é verdade, não é a minha luta, não é grande demais, é, nossa, sua luta é uma coisa, sim menina, nunca vi ninguém como você, você é uma coisa, nosso Deus, só, eu vou te contar uma coisa, eu não daria conta, eu de verdade, não passaria, pelo que você está passando, olha, se eu fosse você, até parava mesmo, porque olha, continuar do jeito que você está aí, eu acho que você já aguentou demais, isso, aquilo, agora, os bons são aqueles que dizem assim, você pode vencer isso, ah, mas olha o que eu vivi, tem gente que tem vivido tantas coisas difíceis quanto você, sabe o que a Bíblia diz? Irmãos, se confortem, no mundo todo tem gente passando pelas mesmas coisas que vocês, eu amo isso, a Bíblia não vem e diz assim, olha, coitadinho de vocês, se conforta, fique aí, tem mais gente passando outras situações, a Bíblia não está nos ensinando a conformar com a situação, mas a dizer, não se julgue o último, o único, a estar passando por situações difíceis, tem muita gente passando e superando, tem muita gente passando e superando, então quando uma pessoa chega e olha para você e diz, você pode vencer isso, você venceu coisas piores, você pode superar essa situação, isso não é maior do que você, você é maior do que isso, é disso que você precisa, essa é a verdade, na verdade nós precisamos de gente, não de quando você diz, você acha que eu estou gordo, se você está, a pessoa diz, não, acho até que você emagreceu, você precisa daquele que diz, acho sim, você engordou, vai fazer uma caminhada, entendeu? você está assim, isso é muito bruto, é a verdade, ame a verdade, eu gosto quando alguém diz para mim, sim, você está acima, vai ajeitar o negócio aí, não, você precisa mudar isso aqui, não, é verdade, você anda insuportável ultimamente, você está precisando mudar, é bom, que a gente aprenda a lidar com as coisas, sem, aquela, aquele sentimentalismo, você vive melhor, porque esse mundo, está cheio de coisas, que se você não aprender a se portar, ter uma postura firme, você não vai andar em vitória, você vai andar sempre com a cabeça baixa, se sentindo ofendido, ofendida, magoando, magoada, sempre, tudo está grande demais, pesado demais, difícil demais, intransponível, impossível, Elias, o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Sai, sai da caverna, a senhora aqui, eu, para fora da caverna, e volte pelo caminho que você vem, não manda você entrar nesse deserto, agora você vai voltar, você vai voltar, tem muita coisa para fazer ainda, ele saiu, voltou, saiu daquele, daquela melancolia, daquele espírito deprimido, e o homem que no momento da vida, chegou a pedir a morte, nem a morte ele viu, ou seja, tudo foi renovado, dentro dele, e é isso que você vai buscar hoje, uma renovação, não vai mais viver, negando que isso acontece com você, vai encarar, que precisa de mudanças, e vai se comportar, como Deus espera, no nome de Jesus Cristo, eu não sei, o que acontece dentro de você, talvez, nem você parou, para prestar atenção, de verdade, e agora você vai prestar atenção, e vai rejeitar, aquilo que tem sido, prejuízo na sua vida, no nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, e fale com o Espírito Santo agora, você vai falar com Ele, ó Senhor, eu entendo, e eu me posiciono, eu me posiciono agora, aí, essa oração é sua, é você que vai fazer, é você que vai falar com Deus agora, você que vai dizer, abertamente, Senhor, eu entendo, perfeitamente, mas não é, aquela situação, a situação de que, olha Senhor, eu sou consciente, mas não quero mudar, não, eu tenho consciência, e decido mudar, eu tenho consciência, e decido, que eu não vou viver assim, porque não é inteligente, é estúpido, e eu não aceito, isso para a minha vida, Deus não me chamou, para viver dentro de uma caverna, Deus não me chamou, para viver lambendo feridas, Deus não me chamou, para viver andando num deserto, eu não fui chamado, para isso, eu fui chamado, para viver, para vencer, para sonhar, para vencer as guerras, e todos os atrapalhos da vida, a passar por todas as situações adversas, em vitória, Deus me chamou, para viver, uma vida abundante, não para chorar numa caverna, eu não vou mais ficar, um dia nessa caverna, eu estou saindo da caverna, eu estou tomando o caminho de volta, eu não vou mais andar desse deserto, eu não vou mais viver de altos e baixos, eu rejeito da minha vida, hoje eu tenho o rejeito, a melancolia, a autopiedade, eu rejeito a insônia, a tristeza, a depressão, a ansiedade, eu rejeito essa agonia, eu rejeito, essas dores, que tem dominado a minha vida, eu rejeito os sentimentos, e pensamentos miseráveis, eu rejeito esse peso, esse fardo, que tem dominado a minha vida, vamos rejeitar, eu tive um início ruim, mas eu terei um bom fim, o que eu vivi ontem, não vai atrapalhar o meu presente, eu vou construir uma boa vida, hoje terei um final abençoado, se me fizeram mal, eu não vou deixar esse mal, prejudicar a minha vida, eu tomo posse do bem, da bênção, das promessas de Deus, vamos lá abrindo a sua mente, vai tomando conta, posse disso, vai deixando isso, tomar conta de você, não importa quantos anos, você viveu da mesma maneira, você pode mudar hoje, não importa, quantos anos, você viveu da mesma forma, você pode mudar isso hoje, todos nós sofremos traumas, baques, perseguições, traições, injustiça, todos aqui já foram feridos, e como nós sempre falamos, um dia ainda seremos, outras vezes até o fim da vida, e nós precisamos aprender, a lidar com isso, nós podemos vencer, coloca isso dentro de você, eu posso vencer tudo isso, eu sou maior que isso, eu sou maior que isso, diga isso agora, eu sou maior do que esses problemas, eu sou maior do que essas feridas, eu sou maior do que tudo isso, porque Deus está em mim, eu decido que eu não vou andar de cabeça baixa, eu decido que eu não vou passar a minha vida, dependendo de uma muleta, em busca de escoras, eu não aceito, eu não aceito mais escoras, eu não aceito mais muletas, eu não aceito mais bengalas, eu não aceito mais caverna, eu não aceito mais melancolia, eu não aceito mais deserto, vamos em nome de Jesus, é hora de você começar a dizer isso, chega de muleta, chega de bengala, chega de escoras, chega de deserto, chega de caverna, chega de pensamentos miseráveis, chega de viver de forma miserável, chega, em nome de Jesus, chega, chega de viver ofendido, chega de viver sensibilizado, chega de sentimentalismos, chega de abatimento, chega de me curvar diante da vida, diante dos problemas, chega, chega de tentar transparecer, que eu estou sofrendo, que eu estou magoado, que eu estou ferindo, chega, eu quero um sorriso no meu rosto, eu quero alegria no meu espírito, eu quero uma vida restaurada, eu rejeito, o espírito melancólico, e abatido, abatido, eu rejeito, esse espírito miserável, chegou a hora de você dizer, diabo, você tem lutado, para eu viver de forma miserável, eu não vou viver, você tem lutado, para tornar a minha vida miserável, e a minha vida, não é miserável, você tem lutado, para fazer de mim, uma pessoa miserável, e eu não sou um miserável, eu não vou viver, miseravelmente, eu não aceito, essas misérias, eu rejeito, as misérias, que o diabo, quer me dar, eu rejeito, isso tem que dominar, sua vida, tem que controlar, sua vida, tem que entrar, com o entendimento, não negue mais, aceita, que isso acontece, e rejeita agora, isso tem que sair, da minha vida, eu não vou mais, andar de cabeça baixa, eu não vou me curvar, eu não aceito mais, esses complexos, talvez você, é uma pessoa, que vive complexada, até na hora, de você expulsar, eu não aceito, esse complexo, de rejeição, de inferioridade, de incapacidade, talvez você, é uma pessoa, que vive, se comparando, com outras pessoas, por favor, é a hora, de você repreender isso, eu não vou mais, me comparar, com ninguém, eu não vou mais, me comparar, com ninguém, eu não vou mais, viver dessa maneira, sem me aceitar, me rejeitando, você talvez, é a pessoa, que mais se rejeita, repreenda isso, eu repreendo, esse espírito, de rejeição, que não me deixa, me amar, que me impede, de me amar, e faz com que, eu me sinta, de forma, complexada, pesada, infeliz, feia, incapaz, eu repreendo, isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, muitas pessoas, até hoje, não se aceitam, além de não se aceitar, elas querem, o amor do outro, mas elas mesmas, não se amam, elas querem, o respeito do outro, mas elas não se respeitam, elas querem, que o outro, olhe para ela, de uma outra maneira, mas elas mesmas, se rejeitam, elas vivem, se rejeitando, e você vai, rejeitar isso, na sua vida, porque isso, não está certo, isso não está certo, complexo de inferioridade, complexo com aparência, de incapacidade, isso tem matado, muita gente, quantas pessoas, que vivem, de uma maneira, a cabeça é baixa, uma insatisfação, que está acabando, com elas, e você tem que, rejeitar isso, Deus nos fez, como somos, ele nos deu, capacidade de vencer, fez cada um, de nós, de forma exclusiva, e nós, temos que nos ver, como Deus nos vê, pessoas, vitoriosas, e abençoadas, isso pode parecer, meio piegas, mas não é não, isso é a verdade, é a verdade, não tem outra maneira, de você viver, uma vida abençoada, se você não olhar para você, e ver exatamente isso, Deus me fez assim, e Deus me ama, e eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, eu não vou mais, permitir que o diabo, se irande com a minha vida, como ele tem se irandado, eu não vou mais, permitir que o diabo, se irande com a minha vida, através dos meus pensamentos, e sentimentos, eu rejeito isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor vai passando do teu sangue, sobre o teu povo agora, vai passando do teu sangue agora, e eu quero repreender, agora em nome de Jesus, essa força diabólica, essa força maligna, que vem dominando a vida, dessa pessoa, esse controle diabólico, sobre a mente dela, sobre os pensamentos dela, esse espírito de autopiedade, autocomiseração, de rejeição, de complexos, de depressão, de melancolia, de morte, esse espírito maligno, que causa ansiedade, insônia, é o ordeiro, vai desalojando aí agora, o espírito da arrogância, do orgulho, vai desalojando aí agora, que não deixa a pessoa aceitar, haver, e rejeitar tudo isso, vai desalojando agora, em nome de Jesus Cristo, essa cegueira mental, essa cegueira emocional, esse domínio diabólico, vai desalojando agora, em nome de Jesus, depressão, angústia, tristeza, opressão, insônia, ansiedade, fadiga, espírito dos complexos, vai desalojando aí agora, auto-piedade, legiões de demônios, casta de demônios, potestades do inferno, que tem atacado essa vida, essa mente, esse coração, esse espírito, com sentimentos, e pensamentos miseráveis, desalojando aí agora, agora, eu dou uma ordem agora, saia, e saia, saia, em nome de Jesus, tudo que não deixa essa pessoa sonhar, que não deixa ela acreditar, que bloqueia a mente, o entendimento dela, desaloja, e agora, esse fardo, esse peso, essa opressão, essa amargura, esse ódio, essa revolta, saia, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, essa pessoa vive insatisfeita, pesada, oprimida, inquieta, ansiosa, saia, em nome de Jesus, agora, tudo que bloqueia a mente dela, vai desalojando aí agora, tudo que tem enganado ela, demônio, você tem enganado ela, você tem enganado ela, você tem falado na mente, no coração dela, oprimido a vida dela, eu te dou uma ordem, saia, em nome de Jesus Cristo, agora, todo o peso, todo o peso, na alma, no espírito, no corpo, toda opressão, toda amargura, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, pensamentos de revolta, pensamentos de rejeição, maliciosos, que oprimem a vida, eu ordeno, dessa loja, da vida, dessa pessoa, essa fúria, essa raiva, essa revolta, volta, essa amargura, esse peso, eu dou uma ordem, saia, saia agora, em nome de Jesus, essa pessoa, que é dependente, de medicamentos, ela é dependente, de medicamentos, para dormir, para viver, para levantar, para deitar, ela é dependente, de medicamentos, calmantes, remédios, para dormir, vai se alojando agora, antiholíticos, essa pessoa, que é totalmente, independente, de medicamentos, eu repreendo, eu repreendo agora, essa dependência, de remédios, dependência, de medicamentos, dependência, eu repreendo, em nome de Jesus, eu tenho que sair agora, sair agora, em nome de Jesus, tudo que oprime, tudo que tem oprimido, essa vida, eu dou essa ordem, em nome de Jesus, deixa esse corpo, deixa essa alma, deixa esse Espírito, saia dela, agora, em nome de Jesus, queima Senhor, queima ela do alto, da cabeça, planta dos pés, dor de cabeça, dor de estômago, dor de coluna, peso do corpo, inquietação, ansiedade, vai saindo, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, confusão mental, Espírito da loucura, Espírito de morte, pesadelos, demônios que causam os pesadelos, saiam, em nome de Jesus, tudo que tem escravizado, essa vida, ela deita para dormir, você vai lá oprimir, a vida dela, vai saindo agora, sai da casa dela, sai do quarto dela, sai da cama dela, sai da vida dela, sai da família dela, sai do casamento dela, sai da família dela, sai da mente dela, sai do coração dela, sai do Espírito dela, tudo que tem dominado, a vida dela, desde a infância, essa pessoa oprimida, desde a infância, toda opressão, desde a infância, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, eu quebro maldições agora, maldições de palavras, gerações, de família, praguejamentos, toda praga, que foi lançada contra você, que seu pai lançou, sua mãe lançou, alguém lançou, um ex querido lançou, um familiar lançou, sei lá, quem quer, quem quer que seja, eu quebro agora, em nome de Jesus, eu quebro agora, toda praga, toda praga, em nome de Jesus, toda maldição, demônios familiares, que vem rondando, a vida dessa pessoa, você que tem, atuado na família dela, e agora tem rondado, a vida dela, a casa dela, você vem dominando, a mente, a vida dela, você vem trabalhando, pra destruir com ela, pra roubar, com a vida dela, pra desgraçar, pra matar, pra destruir, eu ordeno agora, desaloja, todo demônio, que atua na família dela, desaloja, dessa vida, dessa casa, dessa vida, dessa alma, desse espírito, agora, e saia, em nome de Jesus, saia agora, eu quebro toda a tua ação diabólica, na vida dessa pessoa, toda a tua ação diabólica, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque a sua mão na sua cabeça, aquilo que você sabe, que acontece com você, você vai começar a dizer, saia em nome de Jesus, tudo que você sabe, que acontece, autoridade agora, você vai pisar na cabeça, do capeta, tudo que acontece, tudo, você vai aceitar, o ódio, tem dominado, a minha vida, ódio, eu falo com você, sai da minha vida, amargura, tem dominado a minha vida, eu falo com você, saia, a inveja, tem dominado a minha vida, saia, saia agora, essa inquietação, esse orgulho, tem dominado a minha vida, saia agora, essa falta de perdão, tem dominado a minha vida, saia, essa depressão, tem dominado a minha vida, saia, essa ansiedade, esse negativismo, tem dominado a minha vida, saia agora, em nome de Jesus, aquilo que acontece com você, a insônia, tem dominado a minha vida, saia, saia agora, não tenha problema, seja, seja, seja realista, o ciúme, tem dominado a minha vida, saia, o espírito malicioso, tem dominado a minha vida, eu falo com você, espírito da malícia, da impureza, saia da minha vida, o espírito da imoralidade, do pecado, do vício, da dependência, de medicamentos, tem dominado a minha vida, saia, o espírito dos complexos, da rejeição, da incapacidade, tem dominado a minha vida, eu dou uma ordem, saia agora, em nome de Jesus, tudo que você sabe, seja realista, não tira a mão ainda não, continue, seja específico, você vai encarar a verdade, e vai dizer isso agora, isso, 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 tem dominado a minha vida, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, saia, eu sou atraído, para o mal, eu sou atraído, para a autopiedade, a autopiedade, me atrai, a melancolia, me atrai, eu rejeito, saia, essa atração diabólica, saia da minha vida, em nome de Jesus, eu não aceito, hoje eu tomo posse, de pensamentos, e sentimentos, abençoados, eu rejeito, os miseráveis, eu não serei, um miserável, eu não vou viver, de forma miserável, o diabo, não vai tornar, minha vida miserável, diga diabo, você não vai tornar, a minha vida miserável, eu não vou viver, de forma miserável, eu tomo posse, de uma vida, rica, abençoada, próspera, em alegria, em paz, em conquistas, em nome de Jesus, hoje eu saio, do segundo domingo, para a restauração, dos sonhos, livre, desse fardo, eu profetizo, que eu vou sonhar, e sonhar, novos sonhos, e a partir de hoje, eu sei lidar, pela minha fé, eu sei lidar, com as minhas emoções, a partir de hoje, eu sei lidar, e esse mal, que tinha controle, sobre mim, não tem mais, eu estou liberto, 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 do espírito da solidão, do espírito do deserto, do espírito da caverna, do espírito da vergonha, do espírito, que me escravizava, numa vida triste, amargurada, eu estou livre, em nome de Jesus, ainda com a mão na cabeça, o que simboliza, caverna, o deserto, você vai falar, o nome vai dizer, isso não existe mais, na minha vida, cada um tem, suas cavernas, sua caverna, seu deserto, cada um tem, sua Jezabel, aquilo que significa, a ameaça da Jezabel, aquilo que você sabe, que significa, a ameaça da Jezabel, acabou, aquilo que, para você, é a sua caverna, é o seu deserto, acabou, estou fora disso, eu estou fora disso, em nome de Jesus, eu estou fora disso, isso já mudou, na minha vida, eu coloco, um ponto final, hoje, nesse domingo, nesse domingo, de Pásco, fica marcado, eu estou tirando, tudo que é velho, para o novo, entrar, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, já passaram, isso que tudo se fez novo, eu não vou viver, com coisa velha, na minha vida, eu entrei no ano, de viver coisas novas, e se eu continuar, com essas coisas velhas, eu não vou viver, coisas novas, então eu estou tirando, o que é velho, para coisas novas, entrarem, eis que farei, uma coisa nova, deixa essa coisa nova, surgir agora, você estava fechado, para o novo, se abra agora, se abra, a partir de hoje, eu decido, que eu vou andar, e todo dia, eu vou aprender a viver, e vou andar em vitória, eu entendo, que eu ainda não sabia viver, agora eu sei viver, eu saio dessa reunião, sabendo como fazer, e eu vou fazer, e eu vou andar em vitória, a Bíblia diz, tirareis o velho, para que o novo entre, tira o velho, para que o novo entre, tira esses pensamentos, sentimentos ruins, e deixa coisas novas, entrarem, olha o que disse Paulo, pense no que é bom, pense no que edifica, pense no que constrói, pense no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor, Paulo não disse, pense em besteira, pense em malícia, pense em tristeza, pense no que te fizeram, pensa nas coisas, que te aconteceram, pensa no teu passado, pensa nas tuas dores, pensa nas pessoas más, que existem por aí, pensa em quem te feriu, pensa em quem te traiu, pensa em quem mentiu contra você, pensa, pensa nas coisas, que te aconteceram lá atrás, pensa nisso, não, Paulo disse, pense no que é bom, pense no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que se pode dar louvor, no que se é, no que aquilo que é excelente, Paulo disse, alegrai-vos sempre, Paulo disse, não vos inquietéis por nada, Paulo disse, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, Paulo disse, pense no que é bom, pense no que edifica, pense no que constrói, pense no que é de boa fama, no que se pode dar louvor, no que é excelente, está escrito assim, nessas coisas, pensai, aleluia, toda vez que o capeta quiser, que você pense no que é ruim, você vai dizer, eu não vou pensar no que é ruim, porque Deus me mandou pensar, no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor, eu vou pensar, e dar condições para Deus, fazer coisa nova na minha vida, deixe o que se foi, não vivam de passado, esquecendo-me das coisas, que para trás ficam, avanço para as que estão, adiante de mim, aleluia, tome essa postura agora, vamos, endireita esse ombro, tome essa postura, eu vou viver, como nova criatura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga, eu estou abençoado, eu estou abençoado, solte os seus braços, com os olhos fechados, respire fundo, solte e diga, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura, esse é o Espírito, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, se eu não sabia viver, agora eu sei, porque eu estou em Cristo, ah, mas eu estou em Cristo, há muito tempo, não importa se até hoje então, não tinha possuído essa palavra, agora você possuiu, e você vai andar em vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, digo, sangue de Jesus, tem poder sobre mim, eu estou coberto com o sangue de Jesus, completamente liberto, com os meus sonhos renovados, e com muitos sonhos para sonhar, enquanto eu existir, sonharei novos sonhos, e vou vivê-los, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Legenda Adriana Zanotto